O presidente da República é o maior provedor de fake news que está dentro do Palácio do Planalto, no gabinete do ódio. Felizmente, eu acho que nós vamos ter que terminar isso, felizmente, esse ano. Vamos varrer o fascismo do nosso país. Por isso, a votação do projeto das fake news deve ser acompanhada com toda atenção, porque não basta só o STF, o TSE, a justiça. Essas pessoas terão que pagar na justiça, outras no Tribunal Penal Internacional também.